E agora nós vamos falar sobre essa novidade lançada pelo Ministério da Pesca e da Agricultura, que é o Boletim da Agricultura em Águas da União, que traz um panorama sobre a atividade no país. Sobre isso, então, a gente conversa agora ao vivo com a secretária de Agricultura do Ministério da Pesca e Agricultura, a Tereza Nelma. Bom dia, secretária. Seja bem-vinda aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. e internautas da TV Agro. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar desse grande momento que o Ministério da Pesca e Agricultura lançou ontem o nosso Boletim de Produção 2022, que a gente coleta e entregou na data de ontem. Muito orgulho, né? Porque a nossa produção aumentou em 25%, né? Em relação a 2021. Então, quer dizer que o nosso trabalho vai continuar cada vez mais e trazendo agricultura para o gosto popular. Secretária, eu vi, então, que o Boletim traz uma série de destaques, né? Mas antes da gente falar de algum deles, eu queria que a senhora desse aí uma visão mais geral. Qual é o objetivo desse Boletim? Que conteúdo ele apresenta? Enfim, qual a importância desse documento elaborado aí pelo Ministério? Esses dados que estão neste exemplar aqui, é a primeira vez que nós temos esse exemplar nessa qualidade com todas as dificuldades e com todos os dados que nós podemos ter da agricultura em águas da União. Desde o peixe, os moluscos, a malacocultura, que nós precisamos ter. É muito importante, porque uma das grandes dificuldades que nós tivemos ao assumir aqui o Ministério, ao lado do ministro André de Paula, foi falta de dados. Nós não temos uma fonte de dados fidedigna, a não ser o IBGE, que diz que no Brasil tem 230 mil aquicultores. Mas eu pergunto, onde eles estão? Nós não sabemos. Então, nós estamos nessa pesquisa. O RAP, ele, que é o relatório de produção anual da Águas da União, ele nos traz esse conhecimento de onde estão e como estão nos reservatórios do nosso país. É muito importante nós termos essa documentação, porque daí nós vamos criando um banco de dados para que a gente compreenda cada vez mais que a agricultura, que é o cultivo dos animais aquáticos, ela é também uma atividade econômica que pode muito bem ser uma grande ferramenta de combate à fome. É criar peixe, é criar camarão, é criar moluscos e etc. Rãs, jacarés, tartarugas, tudo isso faz parte do universo da agricultura do mundo e do Brasil também. Bacana, agora então com esse boletim em mãos, com esse documento, digamos assim, em mãos, ou secretária, dá para ter uma ideia ou dá para afirmar já que o setor tem ganhado espaço e relevância no país, aumentando produção, empregos diretos, empregos indiretos. Esse boletim traz essas informações aí para comprovar essas informações? É, esse boletim vai nos trazer, nos dar essa informação, esse norte, que é necessário haver um investimento, é necessário haver a determinação política de investimento financeiro nessa atividade do nosso país. Imagina, nós temos um país com 8.500 metros de área costeira, nós temos 74 reservatórios de hidrelétricas, nós temos lagos, nós temos rios, nós temos lagoas e ainda temos os tanques escavados. E por que não o país, o nosso Brasil, passar a ser o segundo lugar, o primeiro lugar em produção de aquicultura no mundo? Hoje nós somos o quarto lugar. Então, é muito importante que cada vez mais a gente fale da aquicultura como uma cadeia produtiva sustentável, como uma cadeia que pode sim gerar muitos empregos. Vejam, agora em 2022, nós, a aquicultura do Brasil, ela gerou cerca de 22 mil empregos, 4.400 empregos diretos e 17.600 empregos indiretos. Então, imagina, se nós explorarmos os reservatórios, se nós explorarmos todo o nosso potencial, nós precisamos sim de investimento, nós precisamos acreditar nesse nosso Brasil que é tão rico, rico em riquezas naturais e que pode muito bem mudar a realidade do nosso país. Pensando do outro lado também, que é o lado do consumo, o Brasil tem tanto potencial aí de produção, mas a gente também precisa alavancar aí o consumo de peixes e pescados aqui no Brasil, né? Por que a senhora acredita que o brasileiro ainda não tem tanto esse hábito do consumo de peixes e pescados? Olha, nós estamos longe de chegar ao patamar exigido pela Organização Mundial de Saúde. Nós precisamos fazer campanhas efetivas, permanentes, educativas de se comer o peixe. O peixe é a carne branca que mais tem proteínas, 30% da proteína que nós precisamos está no peixe. Então, nós precisamos fazer essa grande campanha em todos os lugares. No Brasil, a região que menos, aliás, o estado que menos consome é o estado do Rio Grande do Sul. E a região que mais consome é a região norte. Então, nós precisamos fazer com que o brasileiro passe até o peixe à sua mesa. Nós precisamos voltar o peixe à mesa do brasileiro. Mas, para isso, nós precisamos aumentar nossa produção para baratear o custo do peixe para chegar à mesa dos brasileiros. Agora, então, a gente consegue perceber já algumas ações do governo para poder fomentar a produção aqui no país, né? Existem, por exemplo, projetos aí, programas de parceria para concessão de áreas de águas da União, né? Para que esse trabalho seja realizado. São alguns dos trabalhos que são desenvolvidos, né? Isso mesmo. Nós já temos esse trabalho de sessões de águas da União, onde o Ministério, junto com a SPU, junto com a Marinha e a ANA, dão a concessão ao aquicultor a utilizar a água. Agora, para isso, nós precisamos fazer também outras parcerias que o nosso Ministério está correndo atrás. Nós estamos fechando um convênio com o Senar. O Senar, que é expert e tem uma capitalidade muito grande em assistência técnica no nosso país. O nosso Ministério, o MPA, está fechando uma parceria com o Senar, onde vai atender por dois anos a assistência técnica para 4.020 famílias. Então, isso é muito importante para nós. Também nós iniciamos uma capacitação que já foi premiada. se chama Multiplicadores Aquícolas. O curso é AD, ele está aberto às inscrições até agosto de 2024. É realizado pela UNB, a Universidade do Rio Grande do Norte e a FAO. Por que as suas inscrições estão abertas até 2024? Porque ele é um curso em módulos. Então, qualquer tempo, até agosto de 2024, você pode acessar. Você pode fazer o curso. E muito importante é que é um curso que vai lhe dar um certificado de um curso de extensão. Então, isso está aberto, está no site do Ministério. Todos, é aberto a todos aqueles que se interessam pela aquicultura. O que quer é ter a curiosidade de conhecer. Muito bem, secretário. Eu queria agradecer a participação da senhora com a gente aqui. Deixar o espaço aberto para que a senhora sempre volte aqui com assuntos pertinentes a esse setor que tem grande potencial aqui no país, que tem ganhado cada vez mais espaço. E a gente também tem dado cada vez mais espaço para mostrar esse trabalho desenvolvido. Então, eu queria deixar mais uma vez aqui o meu agradecimento para a senhora. Desejar uma ótima quarta-feira e um ótimo restinho de semana. Obrigada. Obrigada a todos vocês que estão nos dando essa oportunidade. É muito importante que a gente divulgue, que a gente fale sobre aquicultura no país. O grande potencial, a grande ferramenta de combate à fome. Você já pensou? Você pode criar peixe numa caixa d'água. Você pode criar peixe no fundo do quintal. Você não precisa de muitas terras. E você vai ter sua subsistência. E quem sabe o excedente que sobra desses peixes que você criou, você pode vender na vizinhança. E assim por diante. Então, eu agradeço e estamos à disposição. Muito obrigada.